Eu só queria ajudar E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vocês já viram aí, já devem imaginar o assunto Até porque também já deve estar na capa, né? Se você não é cadeirante Mas tem aquela aí, quando vê uma pessoa na cadeira de rodas E tem um bom coração e gosta de ajudar Saiba você que se a gente está andando ali sozinho Com a cadeira, tocando a cadeira aqui, bonitinho E não pediu a ajuda Não tenta não Se não, antes de ajudar, pergunta, né? Você precisa de ajuda? Que aí a pessoa vai dizer se realmente ela precisa E vai dizer o que ela precisa Porque muitas vezes, você, na sua visão Porque a gente é andante A gente imagina que tudo pra eles é sofrido, né? É isso que a gente imagina Então, às vezes, você chega de bom coração É claro, você tenta pra ajudar Só que não é aquilo que ele quer naquele momento, entendeu? Não é aquilo que ele precisa naquele momento Na verdade, ele não está sofrendo Ele está só andando normal Por exemplo, empurrar a cadeira de roda Como ensinamos aqui agora Quando eu preciso Eu peço a ajuda, assim, de alguém Eu não sou tão orgulhoso, assim, também, não Mas isso é o caso do Eder A gente sabe que tem pessoas que não pedem Certo? Vou dar um exemplo aqui Uma vez, eu fui na faculdade Fica duas, três quadras aqui de casa Só que, assim, eu fiquei muito tempo Sem praticar exercício físico E pra mim voltar Tem uma subidinha de leve ali Mas... De leve Não, é de leve Não é leve nada Eu de bicicleta Ah, mas você é sedentária? Vocês sabem o que eu queria dizer, né? Leram, né? Tá Então Aí, como eu fiquei Muito tempo sem praticar exercício físico A hora de eu voltar da faculdade ali na cadeira Porque é aqui pertinho Começou a doer tudo Meu antebraço Só de fazer esse movimento De abrir e fechar a mão aqui Na hora que a gente vai impulsionar a cadeira aqui E eu não aguentava mais Andei meia quadra E não aguentava mais Aí esperei E viu a moça Atravessando o estacionamento da faculdade Que o portão do fundo do estacionamento Dá aqui pro rumo de casa Esperei ela chegar perto A hora que ela chegou perto Eu pedi pra ela Falei Falei Você me ajuda Então Eu acabar de subir Achou oportunidade Pra falar com a moça Se fosse um homem Ele nem pedia ajuda Ah, se fosse um homem Querido Oh, não Oh, não Oh, não Então Aí ela me ajudou Acabou ali a subidinha A hora que ficou plano de novo A rua Toquei a cadeira sozinho E pra descer aqui pra casa Era só descida daí Vim embora Então é assim Eu precisei de ajuda Eu pedi É muito ruim Que nem vocês viram Eu queria ir pra um lado ali E as ele tentando me levar pro outro As vezes acontece muito isso A pessoa chega do nada ali Você vai virar a cadeira Ela pega e começa a te empurrar reto Você não quer ir pra onde ela tá indo Ela acha que você quer ir Você entendeu? Ou você quer parar a cadeira E ela continua empurrando Daí dá uma Uma briga de força ali Um cabo de força Um cabo de guerra Né Outra coisa, gente A cadeira tá paradinha aqui Quietinha É o cidadão colocar o pé na roda E começar a balançar ela Como se fosse uma cadeira Daquelas de De vovó Aquelas cadeiras de balanço Sabe? Isso é chato pra caralho Só que a gente sabe Pra quem faz Não faz na intenção ruim A gente sabe disso Porque eu ainda até hoje De vez em quando Eu me pego fazendo isso Na cadeira do Éder E daí o que é que o Éder faz? Porque eu sou xiliquenta Eu tenho essa Sabe? De ficar mexendo com as pernas E as vezes a gente tá em algum lugar Assim parado É automático eu botar A perna Ou o pé Em cima da cadeira dele E eu começar com o meu xilique E isso irrita a pessoa Claro que irrita Porque ela sente a cadeira vibrando Não tem como Mas só Quando ele fala pra mim Ó Faz favor Para Daí eu tiro Porque eu sei que eu tenho xilique Se eu deixar ali Eu vou fazer de novo Então eu tiro Não é por mal Que a gente faz isso Mas acontece Então é só se policiar um pouquinho Eu acho Outra coisa Uma coisa que aconteceu comigo Na faculdade Na época que eu ia na faculdade Foi eu querer sair do lugar Que eu ia beber água No intervalo das aulas E o cidadão A hora que eu ia tocar a cadeira Pra frente Pra sair O cidadão que tava sentado Atrás Segurava a cadeira Pra fazer graça Aí foi maldade Porque aí é pra fazer graça Aí a primeira vez Beleza Levei de boa A segunda vez também Na terceira Eu olhei pra trás E pedi pra ele Não segurar mais Beleza Ele soltou a cadeira A hora que eu fui sair de novo Ele segurou Aí eu Contei Eu acho que até 50 mil Pra passar Porque aquela Sabe assim A raiva tava aqui embaixo A raiva veio aqui assim De uma hora pra outra Porque você já tinha pedido Pro cidadão Isso aqui não tem Né Imagina se tivesse Uma corrente sanguínea Pulsão Eu já tinha pedido Pro cidadão Né Cara Não segura não Quero sair Por favor Né Falei de boa Aí eu acho que na quarta Ou quinta vez Já perdi as contas Aqui contando pra vocês Ele segurou de novo Gente Daí que eu falei Que estourou a raiva Cara Eu só fechei a mão E fiz isso aqui Pra trás Sorte do cidadão Que ele foi mais 180 180 360 É quase Deu 360 Ele só afastou Aqui um pouquinho Pra trás E a mão Passou assim No nariz dele Assim Sabe quando você Sente assim Triscando E ele deve ter sentido O cheiro de pelo Sapecado Que queimou Aí eu virei Falei um monte De abobrinha Chuchu Ele jogou O ceazo inteiro No cima do carro Pra ele Onde toda a turma Ficou olhando E daí o cidadão Ficou sem graça E não fez mais Ou seja Antes de você Levar o esporro De um cadeirante Escuta a primeira vez Que ele falar Cara Não preciso de ajuda Cara Para com essa Brincadeira chata Que eu não gostei Porque tipo assim Não é todas Todos que aceitam A brincadeira E nem todas As brincadeiras Têm graça Porque assim Existe Existe o sarcasmo Existem várias coisas Que até no final Acaba sendo engraçado Porém É a mesma coisa Que você andante Fosse na hora De você sair De algum lugar Alguém amarrasse Tuas pernas Cara Que brincadeira Sem noção Para quem Segurar o cara Na hora que ele Pega o impulso De sair Aí eu acho assim Já considero Que é uma brincadeira Muito idiota Né Porque existe Claro Você brincar Com a deficiência Do outro Isso é normal Você brincar Com a aparência Você brincar Com o cara E isso Eu Eu particularmente É uma coisa Que eu aceito A brincadeira E eu brinco de volta E eu mesmo Me zoa E daí eu zoa A pessoa Daí depois ainda Desde que não seja Tipo Partir para agressão Física Partir para esse negócio Porque para mim Isso aí já é Já acaba sendo Uma agressão física Porque ele partiu Para um contato De corpo E segurar o cara Né Se você fosse andando Tem amarras Tuas pernas Aconteceu o que Aconteceu o que Também né Então Isso é para tombar Então eu acho Assim que você Tem que saber O limite da brincadeira E nem todos Gostam de brincadeira Que nem o Edgar Aceita de boa A condição dele E tal Mas nem todos São bem resolvidos Na situação que estão E às vezes Não gostam da brincadeira Então primeiro Você percebe O jeito da pessoa Você não tem que ser Desagradável Com as pessoas Não é porque você É de uma maneira Que você tem que Obrigar o outro A ser da mesma maneira Que você Por isso que a gente Viva em uma sociedade Com pessoas diferentes Né Então E o vídeo de hoje E a minha fala Hoje está meio rouca Porque eu estou com gripe Tá gente E por isso que eu estou Será que daqui a pouco Menina ranhenta Estou ranhenta O vídeo de hoje Fica por aqui Se você ainda não é Inscrito em nosso canal Inscreva-se Curta esse vídeo Comente à vontade E compartilhe Um beijo Tchau Tchau